Parará, o show do esporte tá de volta! César Ramírez vai fazer cobrança, agora é mais um jogo, a seleção do Jô Soares Fortalecendo o Botafogo contra o Flamengo, vamos lá É o Botafogo, seleção do Jô contra o Mengão, vamos lá Vamos lá gente, Fábio Augusto, sargentão Ei, Fábio Augusto Está aí o Marcelo Matos, Ivan Córdoba Time do Botafogo Errou o passe aí onde não pode errar Botafogo e Flamengo, jogão Bola do Flamengo Fábio Augusto correu muito, errou Vamos lá, lá vai Leandro Sandro Goiano Errou o passe O campeonato caralhoca Que improvisado que estamos fazendo aqui no Show do Esporte Encerrando a temporada 2011 Finalmente de Natal No dia 19 de Dezembro Se Deus quiser Tome a gente Está aí Márcio Costa Túlio Túlio Guerreiro, Túlio Volante Elano O Botafogo não pega bem nessa Lá vai o Flamengo com o Gamarra Elano tentou cortar Mas a bola é rubro negra Flamengo em Botafogo Um Show de Artistas Com grandes jogadores do mundo participando Lançamento Lá vai o Flamengo Cruzamento da área Meu Deus A bola foi muito forçada Tome a bola é rubro negra Tome a gente Lá vai César Ramírez contra Túlio Túlio passou para o César Ramírez Aí Bobiou Olha o Sandro Goiano tentando perder O Túlio E o Gamarra ganhou para o Flamengo Botafogo correu Com o Túlio Cabeçada de Sandro Goiano Gamarra vai Bolívar E tirou Elano Botafogo Seleção do Jô Soares Botafogo está na retranca E bugou do Botafogo Gol Do Botafogo Marcelo Matos Coração Botafogo Que falha da defesa do Flamengo Que falha feia da vaga E o Marcelo Matos agradeceu E botou lá dentro Botafogo Fogo a zero É isso minha gente É o show de artistas Talentos internacionais Gente seríssima jogando Olha o Gamarra Jogou para fora Olha minha gente Cabeçada O gol do Flamengo Salva o gol Não É o arbitragem que decide Parece que a bola entrou Parece que não entrou Eu vi Eu vi Olha O pessoal do Flamengo Está meio Na dúvida Porque não tem arbitragem Vamos para o break galera Show de artistas Não柄 A Jogou A